E a General Motors e a Ford estão pedindo às autoridades dos Estados Unidos permissão para começar a produzir carros sem volante e pedais. Acompanhe agora. Carros sem volantes e sem pedais circulando pelas ruas. Isso já é real e deve fazer parte do trânsito. E se depender da GM e da Ford, não deve demorar tanto para a gente ver carros sem motoristas nas ruas. As duas montadoras já estão com esse projeto listado, tanto que já pediram autorização para isso. Um documento foi enviado para a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos. As empresas revelaram ter muita confiança nos sistemas de direção autônoma que desenvolvem. O plano, então, é testar os carros o quanto antes nas ruas, antes das concorrentes. A GM pediu liberação para produzir 2.500 unidades do Cruise Origin, veículo autônomo da marca sem nenhum controle manual. Já a Ford não especificou no relatório qual modelo pretende utilizar nos testes. Para a montadora, a autorização é um passo importante para a criação e amadurecimento de tecnologias autônomas. Eliminando controles e telas que são úteis apenas para motoristas humanos. E uma pesquisa da Universidade do Oeste da Escócia planeja desenvolver sensores capazes de turbinar as habilidades de próteses robóticas. A base para essa tecnologia está em um material novo que está sendo usado na confecção desses sensores, a espuma de grafeno 3D. Vamos conferir? Sensores capazes de turbinar as habilidades das próteses robóticas. Essa é a ideia de uma pesquisa na Escócia. Além de melhorar as habilidades das próteses, os pesquisadores também querem deixar os robôs hipersensíveis ao toque. Tudo isso deve ser possível com a criação de sensores de pressão muito precisos. Os cientistas estão usando o grafeno 3D para a confecção desses sensores. Quando colocado sob pressão mecânica, a resistência elétrica do material muda dinamicamente, detectando e se adaptando facilmente à faixa de pressão necessária para realizar uma determinada atividade proposta. Em outras palavras, a nova espuma de grafeno 3D tem a capacidade de imitar a sensibilidade e o feedback do toque humano. Logo, essa característica permitiria à robótica ser usada para uma série de aplicações no mundo real, o que inclui desde cirurgias à fabricação de precisão. Especialistas também destacam o uso de sensores de pressão na eletrônica vestível. O próximo passo da pesquisa é aumentar ainda mais a sensibilidade dos sensores, antes de desenvolver outras aplicações de uso em sistemas robóticos.